Vai, vai, vamo aí, vamo aí, vamo aí Um, dois, três Foda-se a sua diz Foda-se a sua diz, seu Paulo Estou aqui com o meu mano Thiago, melhor de SP É nóis, hoje a gente vai fazer um novo quadro no canal De tipo, tentar ajudar o pessoal que tá começando a fazer rima E é isso mano, a gente espera ajudar em alguma coisa E eu acho que vai ser relevante esse vídeo, mano Sim mano, então, o quadro vai ser da seguinte forma Esse vídeo é mais básico, é mais pra quem tá começando E quem já começou, tá ligado? São dicas pra você melhorar E vai ter outros quadros, mano, mais aprofundados Falando de métrica, flow e etc Certo? Então, sem mais delongas, mano Freestyle, freestyle São rimas na hora, certo? Freestyle é rimas na hora, tipo Improviso, tá ligado? Improviso, mano, nada foi escrito E de diversos assuntos, mano Livres, você falar o que você quiser, né? Sim, sim, é improviso, é tudo feito na hora, certo? Isso é freestyle Sem delongas, né, meu irmão? Sem muita tititi Mano, o que vai compor, mano? Um freestyle, mano? Rimas, certo? Terminações de rimas, mano Damos o nome de rimas pobres Ricas e raras E é bom você dar um exemplo aí De cada um, o pessoal entender melhor Sim, mano Vai, rimas pobres Híbrido e vidro Tá ligado? Tipo, só rimas duas últimas letras, mano Última letra, tá ligado? Isso é uma rima pobre, mano Uma rima rica Rara, para Que aí, tipo, rima Muito, tá ligado? Sim, sim, sim Dá pra ver na sonoridade que tá rimando Sim, e rimas raras são Termina com três ou quatro letras, tá ligado? Que é aquela rima que encaixa perfeitamente Tipo, o cão é cuzão, tá ligado? É uma rima que não é rara, tá ligado? É pobre, entendeu? É um exemplo muito Verdadeiro Bom, é isso Banho, rebanho, apanho Uma rima rara, certo? Você pega as terminações das rimas E fazem outras rimas Certo? Você observa as terminações Tipo, cante talarim, tá ligado? Tipo isso Entendeu? Bom, é isso Terminações de rimas Presta muita atenção nisso Pra você fazer rimas tem que ter vocabulário Certo? Vocabulário Você tem que ter memória E como adquirir vocabulário, cante? Leitura Principalmente leitura Leia tudo Qualquer coisa Qualquer coisa certa Deixa eu te falar no meu caso Mas calma Principalmente, mano O que te atrai, tá ligado? Por exemplo, você O que te atrai na leitura? Mulher pelada Tipo, mano Eu gosto de Ficar ver na anime, mano Aí eu vejo em japonês Tem legenda, né? É, legendado Pode crer E aí eu fico o dia inteiro lendo, mano Tem uma bagulha que me distraia Porque eu não gosto de livro Aí eu vejo isso, mano É, tem uns MC Que vê uns filmes por nota, tá ligado? Porque só geme no mic Tipo Mano, já viu um tal de Lucão, Renan? Mano, zoado, né? Não, mas papo reto Leitura, mano É uma dica Leia aquilo que te atrai, tá ligado? Eu leio muito livro, mano Em respeito ao rap Ou poesia, tá ligado? Eu leio bastante, mano Porque é algo que vai te prender ali Entendeu? E outra Leia com calma Pra você ver as terminações da palavra Entendeu? Aí você pega Tipo, quando você vê as terminações Mano Você vai ver que dá pra fazer uma rima Com outra palavra Que você Você lê na própria linha, tá ligado? Tipo, não é algo de outro mundo É algo simples Certo? Certo E pra se ter memória, mano? Ah, acho que, mano Pra ter memória é bom fazer Caça-palavras, né? Pra ser palavras, mano Bagulho da hora pra fazer Um por dia, tá ligado? Já te ajuda, mano Um joguinho de caça-palavras Porque você força a sua cabeça, tá ligado? Falando isso, parece que a gente é muito inteligente, né? Chega na escola tirar 10 em português Mas não é nem assim, né? Eu tirava em matemática Bom, é isso Pra se ter memória Caça-palavras Pra se ter vocabulário Livros Entendeu? E aí que vai entrar a parte da batalha Mano A batalha é composta por ataque e resposta Certo? Tem MCs que são bons nas respostas Porque o cara que cria a ideia E MCs que São poucos, mas A partir da própria ideia dele Ele tira outra ideia E aí ele faz um ataque muito foda Tá ligado? Tipo, o Jafar é um exemplo Ele tira uma ideia De uma ideia De uma ideia De uma ideia Coel também, né, mano? Não, Coel sem palavras Se você dá um tema Coel o maluco fica 5 horas rimando, né? Você se sente em família Só que não A família é Corleone E eu que sou o poderoso chefão Aê Você não vai arrumar nada Você tentou fazer rima Pena que você só deu mancada Você Seguiu nesse caminho Falou de tampa Quem é que lembra Aqui o Dolinho Olha a cara desse mano Tá ligado que eu faço a rima, camarada Aqui é sem engano Você Ainda é pivete É o Dolinho Mas a rima dele Com a minha Não compete E nem compete Você tá ligado? Que aqui você vai ser espancado Mano, eu sigo no talento É garrafa pet Demorou Tava peso no garrafamento Você tá ligado Que a rima eu esclareci Ficou na garrafa E olha que nem é um saci Você quer rima Então arrecade Seu pensamento é lerdo Igual o radar do radade Por isso que você não se movimenta Camarada Que você não acrescenta Eu lembro de um disco eterno Trouxe a kiss no peito Só que você não sobrevive no inferno Então é isso, mano Tipo Na questão de batalha Mano Uma ideia Ideia gera ideia Você tira uma ideia da outra Se eu começo a falar da sua camisa Eu posso Eu tirei uma ideia da sua camisa Da ideia da sua camisa Eu tiro outra ideia E assim Vai compondo o seu ataque Tá ligado? E a resposta Você tira da ideia do cara Que é a sua característica A sua melhor resposta Tipo Eu costumo pegar A rima mais marcante do cara Exemplo Ele vai e manda Três ataques fodas Eu tento sempre me basear Em responder esses ataques Foda Mais foda ainda Porque, mano Exemplo Se eu respondo suporte É uma rima que Pra plateia não ficou marcante Então, mano Eles não vão gritar, né Se eu respondo suporte Então Por causa da round Acho que um cara que ataca bem Ficou umas três simas Mais marcantes Que a plateia entende Então você tem que se basear Em cima disso, mano Pra plateia já agitar o dobro, mano Sim, mano E essa é a minha tática Sempre prestar muita atenção No que o cara fala E às vezes o cara Também tem esses casos O cara manda dez ataques Você dá uma resposta E ganha Porque a resposta foi boa É, mano Tipo A torcida quer ver, mano O mal da pessoa Tá ligado Não tem muito o que falar, mano Se você atacou minha mãe, mano Eu vou responder sobre mãe Tá ligado É o que a torcida quer ver, mano Quer ver a resposta foda Em cima do ataque foda, mano Então Nesse vídeo Eu vou explicar A minha técnica de trem E eu, a minha Cada um Pode ser que Não seja a melhor pra você Mas é a melhor pra mim Tá ligado? Mano, sempre tem alguém Que se identifica, né? Sim, mano Sempre tem, tá ligado? Bom Ó, vou começar pela minha Que é mais simples Começa com a sua, pode par Ó, a minha técnica de treino, mano Não tem nada de especial É, na real É, na real que eu nem rimo muito pra treinar Eu fico vendo muito vídeo na internet, mano Acho que isso ajuda demais, mano Porque você já vai pegando Ajuda Eu era viciado quando eu comecei, mano Então eu sou viciado E também pegar uma meia hora por dia Treinar um freestylezinho Mas isso é um basicão, né, mano? Mano, a sua forma de treino, tá ligado? A sua forma de treino pode te agregar mais do que a minha Sim, mano É porque, tipo assim Eu tenho dificuldade em aprendizado, tá ligado? Então eu tenho que aprender da forma mais difícil Você já falou disso Eu tenho que fazer, tipo Se você treinasse meia hora Eu teria que treinar uma hora e meia Pra ser, tipo Igual às suas meia hora, tá ligado? Que dificuldade Então o meu treino, mano É de frente pra parede, tá ligado? Só eu e a parede Tipo Mano, você vai tirar o que de uma parede, tá ligado? Você vai ter que tirar ideias de ideias, mano Não tem jeito Então você força a sua cabeça, tá ligado? Você força a sua cabeça a criar coisas E é por isso que eu até gosto de começar as batalhas Até quando eu ganho para o ímpar Começo atacando Porque eu consigo, entendeu? Então, tipo Vamos explicar agora Exatamente como eu faço Você vê que eu tô na sede Minha mente assede E eu rimo de frente pra parede Você não atura E você, meu mano Não vai ter estrutura Você vai ficar desestruturado No meu versado Hoje eu vou deixar o seu crânio rachado Já era Pô, bora, tipo Então, mano Você tem uma explicação rimada Pode falar Bora Eu quase me matei Quase cometi um suicídio Mas tá tudo bem É assim que é o vídeo Desse momento de mim não divide Aí, não do vídeo Isso é só um vídeo Meu mano, de treinamento Você tá ligado? Eu fiz aqui tudo O vídeo e não foi trágico É só um vídeo básico É um vídeo com aliado Sem maldade, né mano? Pros caras Eu espero sempre ter ajudado Porque esse que é o rap A gente sempre tenta passar um ensinamento Pros moleque que ainda não aprendeu Mas vai aprender Até porque esse é o ciclo do R.A.P. É o ciclo do R.A.P. E eu já deflagro Se inscrevam No canal da aldeia E do Tiago Óbvio Viu que nós vamos avante Sem querer ser ignorante Mas se inscrevam Do Leozinho Alva e Cante Falou De todo mundo Você sabe Foi só uma ajuda Isso eu não me afundo Se inscreve E já compartilha Até porque Esse é o R.A.P. É nossa trilha Sem maldade A fita não é feia Só que vai ficar pausada Até eu passar Os inscritos da aldeia Porque é isso que você sabe Sem maldade Tio Esse que é o R.A.P. Que cabe E pra todo mundo Que tá aqui Como que eu fico Saúde pra geral E eu não faço esse tipo Pode pá Sem papo de pausar Esse vídeo aí É pausar Pra você ficar melhor E se pá Você pode rimar Até não usar No Estados Unidos Esse vídeo é pra todos Nossos amigos Só deixa eu fechar Causando o fim Foi só você ver o Lisboa Que você ficou assim